Fala galera que assistiu o nosso canal, vocês são belezinhas, né gente? Então, hoje eu vou trazer um vídeo, o que eu mais tô fazendo nessa quarentena é aprender os meus dotes culinários. Uma merda. Deixa eu tocar a vinheta, é logo depois da vinheta. E tu já sabe, né? Não é inscrito... Não, toca a vinheta. Voltei. Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, tem o botão inscreva-se, ativa as notificações. Hoje eu vou fazer aquele cachorro quente. Hum, chega a manteiga derrete. Enfim, vou fazer um cachorro quente hoje, junto com vocês. Espero que vocês gostem. Já vai deixando o like no vídeo. Já falei pra se inscrever, né? E é isso. Então vamos começar que eu vou pegar os ingredientes pra vocês verem. Na verdade, eu vou falar uma verdade. Eu tô pegando tudo pela internet, porque eu não sei fazer. Nunca fiz cachorro quente. Sempre foi minha mãe ou alguém que fez. E hoje que eu vou fazer. Enfim, é isso. Então vamos pro vídeo. Gente, eu piquei aqui quatro... Ai, quatro salsichas. Uma cebola pequena. Ela tá picada assim. Eu piquei ela primeiro em rodelas, depois eu tô ficando rodelas antes. Não, hein? Piquei com a de novo. A gente vai usar o extrato de tomate. Eu vou mostrar lá. E... É... Manionega, depois eu vou colocar por cima um pouquinho pra retrapar. Agora isso aqui tudo vai pro fogo. Então vamos pra lá. Bom, vocês colocam uma panela no cheiro. Vocês vão colocar o óleo. É isso. Sim, volta no cachorro de teufuiro. Essa quantidade que eu tô colocando é que as quatro salsichas, tá? Deixam o crinqueiro dolar aqui. Jogam a cebola. Dá uma douradinha na cebola. E tô usando uma cebola pequena, tá, gente? Tô usando uma cebola pequena, tá, gente? Ficou, despeçindo, despeçindo... É, manye, gente? E aí, eu adoro um pouquinho também. Mexe. Agora você coloca o molho, uma quantidade mais ou menos, eu coloquei aqui mais ou menos 5 colheres. Agora você dá uma mexidinha, dá umas simples caneca de água, coloca mais ou menos meio copo de água, que vai dar umas, esse aqui ele é grande, 1 colo americano, aí tu vai deixar aqui agora, ela vai dar uma fervida, vai cozinhar uma salsicha. Nossa, tronco. Ah, tem um gosto de molho. Tá sem sal, pouquinho. Então põe sal. Vou colocar meus olhos uns 3kg, gente, sal. O sal é o agosto, tá? Salzinho, para, menina. Eu vou ser. Não, eu não. Aí tu deixa cozinhar. Gente, depois de 10 minutos cozinhando, ficou assim ó. Tá vendo? Fica um caldinho mais grossinho, que não pode ficar nem muito rato. mingau, que vão ficar vazando o pão, que não vai fazer direito e nem muito grosso. Né? Que vão virar mingau. Então agora a gente vai montar o pão e eu vou montar para vocês. Gente, eu gosto de fazer um pouco de maionese antes, tá? Mentira, nunca fiz isso. Não gosto. Um pouquinho de maionese. Água tá amada. Água tá amada. Tá. Quando? Enfim, tu corta o pão. O meu deu errado porque ele abriu. Aí você pega a panela. De novo. Despejo. Coloca o meu negócio dentro do pão. Molinho. Música Gosto. Gosto de novo. Nele colocar tudo. Depois você fecha. Segura ele em cima. Coloca aqui sua batatinha na cara. E tá pronto pra comer A gente faz um suque Olha que beleza Um ar saudável Muito bom Pra experimentar Saudável, não sei aonde Tá bem Pra ele ficar com o ciclo Muito legal Meio E aí E aí E aí E aí Eu estou muito bem Achei E aí Eu estou muito bem Vamos! Eu estou muito bem Bem deixar bem Eu estou bem которое não transitioning Tchau.